Música Olá, está no ar o Administração em Debate, o programa do Conselho Regional de Administração do Rio de Janeiro. Música No programa de hoje, iremos ver um pouco do que foi a palestra do professor Leandro Karnal durante o nono encade. Confira! Música Para comemorar o cinquentenário da profissão, de Administrador no Brasil, o C.R.A.R.J. convidou o professor Leandro Karnal, da Unicamp, para uma palestra exclusiva na sede do Conselho. Com o tema Planejamento e Estratégia para o Novo Tempo, o futuro começa hoje, o professor falou sobre a importância de organização, metas e foco na gestão. Veja um pouco do que foi a palestra. Música Por que é que eu fico numa zona mesmo desconfortável? Porque ela é segura. Ela é segura. Tudo aquilo que é seguro, mesmo que não seja confortável, nós vamos mantendo. Esta zona de conforto faz com que todas as mudanças sejam vistas com certo medo, pela maioria das pessoas, porque a mudança causa o desconforto do desconhecido. E nós preferimos mal conhecido a possibilidade de aventura remota. Nós preferimos o mal que eu estou acostumado, a possibilidade de um bem que foge ao meu controle. Ou seja, e é por isso, que um dos grandes desafios de qualquer líder, em especial um administrador, é como produzir uma saída de uma zona de conforto. Nós não podemos prever o futuro. Não podemos controlá-lo. Ele escapa o nosso controle. Tudo é mudança. Mas, independente da minha reação com a zona do conforto e com a estratégia de futuro, eu estou mudando neste momento. Absolutamente a mudança é a realidade tão forte, o tempo é tão poderoso, que ele excede até a consciência. Já que o tempo atua sobre pedras, sobre plantas que não têm consciência. O tempo atua sobre tudo. Corrói até colunas de mármore, diz o Padre Vieira, quanto mais nós, corações de cera. O tempo corrói tudo. Estamos em mudança permanente. Então, a grande questão é que, independente da minha vontade, a mudança ocorre. Não há repetição regular de nada. Absolutamente de nada. Tudo tende a mudança, renovação e destruição numa dialética constante. Sabemos que a mudança é difícil. E que não mudar é fatal. Sabemos que há dores na mudança. Mas que a não mudança é fatal. E neste mundo líquido, na definição do Bauman, nós estamos sempre com aquela ideia de que seria bom que as coisas fossem como eram. O desafio enorme entre o tédio e aquilo que se repete e que me dá segurança e o que não se repete e me dá insegurança é enorme. Esta é a grande questão da existência de corporações, de famílias e de pessoas. Em nome disso se comete um equívoco brutal da nossa era líquida. Considerar que tudo que é novo é bom e tudo que é velho é ruim. É um erro brutal de estratégia. Nem tudo que é novo é bom. E nem tudo que é velho é ruim. Toda vez que eu vou trocar um aparelho celular, me mostram as maravilhas praticamente idênticas à do anterior. Só que a fonte não serve mais no anterior e eu tenho que comprar uma fonte nova. Nem tudo que se inova é simpático. E nem toda mudança vem para o bem. Mas as mudanças são permanentes. Há uma dialética na figura mitológica de Ícaro, que junto com seu pai Dédalo escapou do labirinto, com a advertência de que suas asas ligadas com cera não podiam se aproximar do carro de Apolo, do carro do Sol. Enquanto que seu pai Dédalo é o homem objetivo que voa na altura adequada, Ícaro é o sonhador, que vai até o Sol, derrete e cai. A humanidade é algo entre Dédalo e Ícaro. Dédalo é a puro planejamento tedioso. Nós vamos fazer essa asa, nós vamos voar nessa altitude e vamos descer na frente. Ícaro é o jovem, tempestivo, absolutamente cheio de iniciativa. Ícaro é uma metáfora de tudo, inclusive do empreendedor. Inclusive do fracasso do empreendedor. E o mar sempre generoso para acolher esses fracassados. Sempre recebendo estes cadáveres de quem tentou além da sua capacidade, já que uma das grandes fantasias do mundo contemporâneo, traduzida pela autoajuda, é todos podem, nem todos podem. É difícil dizer isso. Difícil dizer isso em particular para jovens. Nem todos podem tudo. A maioria das pessoas pode muito mais do que está fazendo. Mas nem todos podem tudo. O CRRJ inova mais uma vez e cria um aplicativo gratuito para o smartphone. Para acessar é muito fácil. Basta realizar download do aplicativo disponível para Android e iPhone. Ao acessar o aplicativo pela primeira vez, você será direcionado para o menu institucional, onde encontrará informações sobre o conselho, casas do administrador, contato por e-mail e telefone. Agora que você já baixou o aplicativo, não deixe de acessá-lo e saber tudo o que o seu conselho vem fazendo por você. CRRJ inovando sempre. Um líder estratégico é estratégico só quando acerta, ou quando erra também. Estrategos, o militar grego que previa, a cavalaria pode avançar pela retaguarda. Vamos colocar ali uma trincheira. Esse é o estratégico. O estratégico é o que prevê possibilidades. A estratégia é quando mesmo o ônibus estável eu me seguro firme, porque você, quando ele arranca, eu fique desestabilizado. E eu não preciso conhecer Newton para isso. Basta ter o bom senso e a experiência. A estratégia é quando eu decido que um superávit deve ser desviado para uma reserva, porque o deste pode vir. Há estratégia em tudo isso. Estratego é aquele que se antecipa, aquele que pensa, o que pensa racionalmente, o passo seguinte. E todas as pessoas pensam o passo seguinte em cases pretéritos. Poucas pessoas pensam o caso seguinte em cases futuros. E quando nós avaliamos uma vida, eu sou quase que especialista em ler memoriais de concurso de professores que desde os quatro anos de idade apontam como aquele era o caminho deles. Eu tinha quatro anos, meu pai me deu um livro de história, e eu não sabia ler, mas já sabia que eu seria pesquisador da universidade. É fascinante isso. Provavelmente não é assim. Provavelmente onde eu estou é fruto de uma combinação complexa de fatores que Maquiavel definiu com duas palavras nos capítulos centrais do Príncipe, o 18 e o 19, como a combinação de virtu, quantidade de habilidades que eu tenho, e fortuna, aquilo que eu não controlo. Virtu são minhas técnicas, o que eu ganhei ou desenvolvi, o que eu aprimorei ou recebi e que estão comigo. Conhecimentos, línguas, habilidades corporais, estratégias. Fortuna é o que me escapa por completo. Fortuna é aquilo que dialoga comigo permanentemente. Usando a imagem de uma escultora norte-americana chamada Carlisle, ele chama de o homem que faz a si. O que faz o indivíduo agir, o self-made man? O que faz o indivíduo agir? O que faz o indivíduo fazer A ou B? Por que algumas pessoas tomam as decisões erradas, apesar de terem clareza do erro? O pensador, quando estava ainda aqui no Rio, Darcy Ribeiro, disse que o fracasso da educação brasileira só pode ser uma estratégia deliberada. Porque se fosse acidental, de vez em quando dava certo. Se fosse teoria aleatória, de vez em quando daria sucesso. Mas o fracasso sistemático só pode ser decidido em gabinete, semanalmente. O que nós vamos fazer para estragar? Porque não tem outra explicação. Bem, nas situações muito simples, alguém fumando e abastecendo o carro, eu posso estabelecer causa e efeito estratégico muito claro. Aqui vai dar problema. Ela faltou esta aula de física. Faltou uma aula de química importante. Inflamável, faísca, explosão. Ou seja, aqui pode. Mas nos casos complexos, em todos os casos complexos, eu não tenho muita clareza. Eu tenho decisões a tomar hoje, 9 de setembro de 2015, dia do administrador, que vão determinar 9 de setembro de 2025. Onde, por um acidente destino, posso ter o prazer de voltar a esse mesmo auditório e falar e perguntar a algumas das pessoas que estão aqui, onde nós estávamos, onde nós estamos. Mas isso é aterrador. Quando eu determino as pessoas que elas estarão estrategicamente, do ponto de vista financeiro, pessoal, familiar e afetivo, onde elas desejarem estar. E dialogando com esse desejo, com aquilo que me escapa ao controle. Lamentar, utilizar sorte, fazer algo a partir de destino, em geral, a cara passa. que nós damos a nossa covardia. Desde que eu era criança, no interior do Rio Grande do Sul, eu ouço essa explicação, quando eu vou bem numa prova, e alguém diz, nossa, mas você tem muito jeito. Este jeito era passar as noites de sábado e os domingos, sentado lendo. Era um jeito fascinante. Era um jeito chamado leitura, esforço. Porque quando alguém me diz jeito, eu fico irritado, porque parece que eu olhava para os livros e eles entravam em mim por osmose. Eu entrava em posição, e o conhecimento vinha a mim num tsunami. Infelizmente, nunca foi assim. Toda vez que alguém elogia alguma habilidade intelectual minha, eu lembro que atrás dela tem um esforço titânico. Eu posso focar? Eu posso fazer duas coisas ao mesmo tempo? Eu estou inclinado a pensar que isso tem a ver com alguma habilidade prévia que pode ou não ser desenvolvida. Há pessoas que conseguem ver várias coisas ao mesmo tempo e há pessoas que não conseguem. E eu posso treinar um pouco isso. Eu posso focar ou eu posso dividir? Eu tenho que saber que é mais produtivo não atender celular e responder a e-mails do que fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Bem, terceiro, mudar o tipo de tarefa, priorizar, é um conselho do Exército americano num famoso quadro. Quais são as tarefas urgentes? Quais são as tarefas não urgentes? Quais são as tarefas de médio e longo prazo? O que eu tenho que decidir para agora ou para daqui a alguns anos? Quarto, evitar sempre a tarefa seguinte. Ela é o envenenamento da atual. Se eu estiver aqui falando com vocês onde eu creio estar na minha consciência inteira e não pensando no meu voo à tarde para Salvador na palestra da noite e amanhã, eu vou tornar este momento ruim para vocês e para mim. E não vou melhorar o momento seguinte. estar onde eu estou, concentrar-se. Estar inteiramente dedicado àquilo que eu estou como se fosse o único lugar do mundo. Isto vai dar um foco extraordinário. Usar os recursos eletrônicos e não ser usado por eles. Sair de 99.9 grupos do WhatsApp que vocês estão. Parar de receber informações inúteis que enchem de lixo, não acrescentam nada e atrasam. Característica de um loser é dividir a sua atenção com coisas sem importância. O Administração em Debate desta semana fica por aqui. Na próxima semana, um novo programa para você. Até lá! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus